O que será desse vaqueiro sem a vaquejada? O que será desse sertão sem a competição? O que será desse calzeiro sem a marcação? A pista de derruba, boi, é minha tradição O que será do batisteira sem passar rabada? O que será do louco doce sem o valeu boi? O que será desse nordeste sem festa de boiada? Quero acabar com a vaquejada de cortar meu coração É amor de nordestino, é festa, tradição É a cultura do povo movida com paixão É a herança de família em cada geração É vaquejada, é meu esporte, é minha devoção É boiada já dizia o meu vovô Valeu boi anunciava o locutor E o vaqueiro na disputa A dega do cavale, vaqueiro, é boi do chão, é boi na faixa É boiada já dizia o meu vovô Valeu boi anunciava o locutor E o vaqueiro na disputa A dega do cavale, vaqueiro, é boi do chão, é boi na faixa Abraça e tolela, do cão, trimpa Que cheira no vi Oh, 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 oh Música O que será desse vaqueiro sem a vaquejada? O que será desse sertão sem a competição? O que será desse calzeiro sem a marcação? A pista de derruba, a boia é minha tradição O que será do batisteira sem passar rabada? O que será do louco doce, hein? O que será desse Nordeste sem festa de boiada? Quero acabar com a vaquejada, é de cortar meu coração É amor de Nordeste, não é festa, tradição É a cultura do povo, movida com paixão É a herança de família em cada geração E vaquejada é meu esporte, é minha devoção Eê, boiada, já dizia o meu vovô Valeu, boi, anunciava o louco doce E o vaqueiro na disputa assinada é gado Cavali, vaqueiro, é boi de chão, é boi na faixa Eê, boiada, já dizia o meu vovô Valeu, boi, anunciava o louco doce E o vaqueiro na disputa assinada é gado Cavali, vaqueiro, é boi de chão, é boi na faixa Bora, meu louco do Amaral, o fã de Soliveira A antena sempre é firme, tá com nós, tá com nós Oh, roda o meri Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí